Salve galera, bom dia, Anderson Santos com mais um vídeo pra vocês Agora são 6 e 25 da manhã, eu vou ir pro trabalho e vou levar vocês junto aí E hoje a gente vai acompanhar um dia da minha rotina, do meu dia a dia aqui na América, beleza? Então você fica comigo aí e até depois da vinheta, se Deus quiser um bom dia pra gente E agora a gente vai passar ali na casa do Warlison E depois na casa do Felipe, hoje vai dois ajudantes comigo aí galera Apesar que o Felipe vai pra outro lado, né? Só o Warlison vai trabalhar comigo pra fazer 800 pé de piso E eu vou tentar filmar pra vocês aí, mostrar como é que a gente chega numa casa lá Qual é o estado da casa que a gente encontra se a gente chega lá Tem que limpar o carpete, arrancar a carpete, se tiver carpete E depois que limpar tudo aí a sujeira, a gente instala o piso, beleza? Então, bora lá, vamos pegar o Warlison e vamos acompanhar esse dia aí Esse é o condomínio de um ônibus o Alisson mora galera, qualquer dia eu vou vim aqui fazer um vídeo mostrando pra vocês aqui valores e como é que é esse condomínio aqui, beleza? Tem uma garagem lá atrás, estacionamento lá atrás e tem muitos brasileiros aí, já já o caboclo sai dali e a gente vai lá pegar o Felipe. Bora lá, acompanha aí. Vamos nessa garoto, o pessoal lá do YouTube ele vai acompanhar, o pessoal vai acompanhar um dia da gente aí, e aí galera, vamos lá, bora picar o pau, isso aí, pegar o Felipe ali e vamos lá, olha o caboclo aí, achei de ferramenta aí Felipe, se vira. Vou deixar a ferramenta da rapaziada aqui, olha esses caras, e aí Juninho, como é que tem essa força aí? E aí Daniel, olha os caras, só... Olha só a situação da van aqui galera, vou mostrar pra vocês de manhã. Lixo pra jogar fora, o Felipão vai tomar conta desse lixo hoje aí, e só ferramenta, Felipe tá só a capa hoje, Felipe. Saiu. Só na base da água. O arca batou orando, eu falei, que que era essa? Embora lá no Polo Norte, aí o Brabinho assim, desligou o barbinho, servei, criticado só assim, viu? A gente já é caloreito, mas o Felipe também. E o Felipe já tá numa mão já, porque dá calor, e lá compra esse café, agora a rapaziada já tomou café, mas... Vai passar na mão aí o Felipe, com água? Não, 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 não... É isso aí? A caminhada do meu Brab, caminhada por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui é a dining room, e aquela ali é a living room, a área de café para lazer. Beleza, ficou faltando só isso aqui, parece que é pouco, mas tem muitos detalhezinhos para a gente conseguir fazer aí e terminar, vai ter que mover aquela geladeira lá de novo, agora a gente vai fazer ali, mover o fogão, a gente vai ter que passar em cima do baseboard, que é isso aqui, a gente chama aí de rodapé, no Brasil, isso aqui é baseboard, a gente vai colocar o cororão, que é uma madeirinha que fica aqui em cima, quer dizer, do lado, isso no baseboard inteiro, na casa toda, a gente não colocou nada ainda, e bora lá, o dia está só começando, agora são 8 e 10 da manhã, e tem muita coisa para a gente fazer aí, vai sair do vídeo isso, eu não vou cortar aí, é galera, a cozinha está pronta, o fogão está no lugar ali, o piso para baixo, geladeira, os cantinhos aqui, está tudo instalado certinho, só falta colocar o cororão, o cororão, daqui a pouco eu apresento o cororão para vocês, falta só essa parte aqui agora, né, aqui, enquanto está ali já inspirado, está matando aqui o negócio, está desse jeito aqui também, falta pouca coisa, eu creio que mais uma, 40 minutos aqui, a gente acaba com isso aqui, e depois tem o banheiro, a gente vai ter que arrancar o vaso sanitário aqui, também para, tem que arrancar esse vaso, isso aí galera, e esse gabinete, deixa eu arrancar aqui, vai colocar o vaso novo, o vaso novo está aqui, é moderno, e o gabinete está naquela outra caixa granona ali, já, já a gente termina isso aí, vamos que vamos, está só começando aqui na América, vamos que vamos galera, é isso aí, fome e pão, em cima. Música 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 Apresentar o cororão aqui para vocês galera, o Felipe tem uma tesourinha ali, já, já vou fazer também isso, que eu tenho uma tesourinha ali a parte, por isso que é bom trabalhar aqui no pessoal que tem ferramenta profissional, ó, Profesional Música 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 Essa aqui é filhote daquela, essa aqui é mansa, aquela bruta Você tá doido Vamos aqui, vamos garoto O piso ficou assim, galera, ó Fiquei contando uns retoques finais ali Aqui a sala bonitona com piso novo, né? O cor-around, que são esses cantinhos aqui, a madeira do cantinho ali Tudo instalado na casa Ali é a sala de jantar A cozinha Bem instaladas ali Bem instaladinha O cor-around ali embaixo, o gabinete Tudo certo aí, galera Assim que fica aqui o nosso trabalho E final de dia, graças a Deus E bora aí pra um outro vídeo, se Deus quiser Galera, final de vídeo Onde eu e o Felipe aqui na quarta-feira hoje, Felipe? É terça-feira hoje É terça-feira? Não, é quarta A gente tá tão perdido, porque o dia passa tão rápido aqui, galera Todo dia não passa a minha ideia Beleza, ó Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser Até mais É nóis É nóis Então é isso aí, galera Fechando mais um vídeo aqui pra vocês Finalizando aqui, dessa forma Do mesmo jeito que eu comecei o vídeo Ontem de manhã Tô chegando em casa Finalizando aqui mais um dia São Dez Pra as quatro da tarde Né? O sol tá aqui ainda É verão O curioso daqui é que no verão O sol fica até Umas oito horas da noite aí Às vezes nove horas da noite Tem sol ainda, galera Tá muito bonito aqui Chegando em casa agora Depois de ter feito esse trabalho Todo aí com o Felipe Com o Alisson E logo mais aí Eu vou trazer o Alisson no canal Pra gente bater um papo Pra ele mostrar o ponto de vista De América dele Beleza? E eu vou tentar fazer mais vídeos Assim pro canal Pessoal Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Um beijo no coração de vocês aí Até mais Tchau Tchau